Olá! Olá! Você veio para a nossa limpeza de pele? Certo? Então, já vamos começar. Você está com pressa? Certo? Bom, você não se incomoda, né? Bom, para começar, eu vou limpar a sua pele com uma água micelar. Vou usar esses algodões. Vou usar esses algodões. Passar uma água micelar é uma limpeza simples, com a retirada de alguns cravos e espinhas. Certo? Vou usar essa água micelar. Vamos lá! Pode fechar os seus olhos, se você preferir. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Minha shadow so like, 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 like. Mais um pouquinho. Está muxu, quase lá. Prontinho. Agora eu vou furar alguns cravinhos, tá bom? Que já está esterilizada. Não vai doer nada. Vamos lá, pode relaxar. Tá pick. Tá pickęt. Tá pick at pick. Tá pick Rick. Só você calma. Tá pick. Tá pickzeitig. Tá pick. Prontinho Deixa eu limpar Pronto Agora eu vou espremer algumas espinhas, tá bom? São bem pouquinhas que eu tô vendo Vamos lá Vamos lá Pronto Tô, 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 Seu rosto está com bastante espinhas, né? Mais um pouquinho Aqui no nariz Bom, bem superficial Eu acho que já está bom Já furei alguns gravinhos Espremei algumas espinhas Deixa eu dar uma limpadinha Pronto Agora eu vou passar uma vitamina C Tá bom? Pra então hidratar a sua pele Não deixar de inflamar E aí, eu vou passar o que eu vou fazer E aí, eu vou passar o que eu vou fazer Vamos lá Já é suficiente Vou espalhar Prontinho Já está seco Ele seca muito rápido, né? Bom, e pra finalizar Eu vou passar um creme Para não inflamar novamente Além da vitamina C Pra deixar hidratada a sua pele Porque esse procedimento Ele agride um pouquinho a pele, tá bom? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá No nariz No nariz No nariz No nariz No nariz No boFE Prontinho Sua pele está perfeita Agora Pagamento É só você deixar o seu like Espero Que esteja satisfeita Satisfeita Até a próxima Beijos 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 Beijos